Eu desço rebolando pra mim Com a mão no poposão, meu destino vermelho Carmin te deixou galudão Esse teu peito, teu vermelho Cor de malícia, ai que delícia Eu desço rebolando Eu desço rebolando Com a mão no poposão Eu desço rebolando 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 Pra ti Com a mão no poposão Eu desço pra menina de vermelho Eu vim pro Parisão pra ver É lá Rebolando 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 BNB no beat Eu tô da caribinha E eu ganho meu porra não Tá supernível Balão, né? Mais um Da NM Estúdio Estúdio Me xinga muito fácil Ela tem o dó Se joga na batida O teu bumbum Manda no som Desce rebolando Com a mão no poposão Seu rebolado lindo Deixa o pai galudão Desce pra mim Glória Grupo Eu desço rebolando Pra ti Com a mão no poposão Meu vestido vermelho Carmin Te deixou galudão Esse teu beijo Teu vermelho Cor de malícia Ai que delícia Eu desço rebolando Eu desço rebolando Com a mão no poposão Com a mão no poposão Eu desço rebolando 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 Com a mão no poposão Rebolando 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 Pra ti Com a mão no poposão Meu vestido Essa menina de vermelho Vim pro Paris Só pra ver Ela Rebolando até o sol BNB no beat O meu sol tá caribinha E eu ganho meu porra não Tá supernível BNB no beat BNB no beat BNB no beat A lídia Aceita meu amor BNB no beat E eu ganho meu porra não